Minha adorável esposa, como você está? Como eu estou? Em guerra com você. É assim que estou. Isso não é ótimo? Você tem que se render. Temos que parar com esse massacre sobre o trono. Veja só como somos diferentes. Não me importo com o massacre. Volte ao trabalho. Acha mesmo que pode governar a Rússia sem derramar sangue? Eu vou. Estou vencendo. Que bom que pensa assim. Rússia! Você tem tantos bons motivos para ceder. Por exemplo, podemos fazer sexo. Eu prefiro morrer sufocada com esse franguinho. Rússia! 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 Rússia!